Sempre quando procuramos por algo diferente lá fora, dificilmente prestamos atenção nas próprias estrelas. Afinal, olhando pelos telescópios, não vamos encontrar nada de estranho nelas. No entanto, agora sabemos que estamos errados sobre isso, pois uma estrela em questão intrigou muitos astrônomos e fãs de astronomia no mundo todo. A estrela de Tebby, também chamada de KIC 8462852, é considerada por muitos como uma estrela alienígena. Na época em que foi descoberta, os cientistas notaram que alguma coisa ao seu redor estava bloqueando 20% de sua luminosidade. E essa queda de luz acontecia a cada 100 dias. Não poderiam ser planetas, porque nenhum planeta é grande o suficiente para bloquear tanta luz de sua estrela-mãe. Então, qualquer coisa que seja, teria que ser muito maior do que um simples planeta. Foi aí que muitos começaram a dizer que poderia ser uma estrutura alienígena. Algo como uma a esfera de Dyson, que estaria ao redor da estrela, coletando parte de sua energia para depois distribuí-la para alguma civilização. Meu nome é Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo! E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o espaço. A estrela de Tebby, ou também designada pelo nome difícil de KIC 8462852, é uma estrela branca amarelada da sequência principal, o que significa que ainda está fundindo o hidrogênio em seu núcleo para formar o hélio. Ela está localizada a cerca de 1500 anos-luz de distância, na constelação de Cygnus. Mas mesmo nessa distância, conseguimos notar que alguma coisa errada estava acontecendo com ela. A estrela foi descoberta em 2015 pela cientista americana Tabeta Boyajan, mais comumente chamada de Tebby. Ela também foi a primeira a descobrir as irregulares quedas em sua luminosidade. Porém, ainda se pensava que poderia ser um fenômeno comum, e que poderia ser explicado com o tempo. Mas, foi somente com o telescópio espacial Kepler que os cientistas tiveram certeza de que existia algo realmente estranho com ela. E não seria tão fácil descobrir o que era. Segundo várias observações, alguma coisa ao seu redor estava escurecendo 20% de sua luminosidade, e já chegou também a 22% de queda. E sempre ocorria a cada 100 dias. Se pensarmos em planetas, não faria sentido, pois mesmo um planeta do tamanho de Júpiter bloquearia apenas 1% de seu brilho. E se fosse um planeta com um sistema de anéis gigantes, como J1407b, ele faria eclipses mais frequentes com seus anéis. Algo que não estava sendo observado. Uma das teorias para explicar essa queda enorme de luminosidade, é de que essa estrela poderia ter um disco protoplanetário ao seu redor. Que nada mais é do que uma nuvem de gases e poeira, onde novos planetas se formam. Aliás, os astrônomos já observaram diversas estrelas com essas estruturas em seus arredores. E elas apresentavam algumas quedas de luminosidade acima de 20%. Só que o problema é que a estrela de Tebby é muito velha para ter um disco protoplanetário ao seu redor. Na verdade, é muito mais velha do que o Sol. Muitas centenas de milhares de anos já se passaram e os planetas que estavam nascendo já teriam se formado completamente. E a nuvem de gases teria desaparecido. Essas quedas foram diferentes de tudo já visto antes. E não podiam simplesmente serem atribuídas a nenhum fenômeno natural conhecido. Foi justamente depois dessa hipótese que a mais interessante e famosa das teorias foi proposta. Segundo vários fãs e até alguns cientistas fascinados pelo assunto, em volta da estrela de Tebby poderia haver uma mega estrutura alienígena, que seria a responsável por estar bloqueando 20% de sua luz. A teoria da mega estrutura alienígena propõe que o escurecimento irregular da estrela de Tebby poderia ser o resultado de uma enorme estrutura artificial, como uma esfera de Dyson, que envolve a estrela. Uma esfera de Dyson é uma mega estrutura hipotética imaginada pelo físico inglês Freeman Dyson, na qual uma civilização avançada aproveitaria a energia de sua estrela, construindo um enorme conjunto de painéis solares ou outras estruturas ao seu redor. Só que para existir algo nesse nível, a mega estrutura teria que ser muito maior do que a estrela. E aí que está o grande problema. A estrela tem cerca de 1,43 vezes a massa do Sol e um diâmetro estimado em 2,2 milhões de quilômetros. Para construir algo assim, precisaríamos de milhões, se não milhares de milhões de materiais como ferro, titânio, aço, entre outras coisas. E é provável que mesmo em um planeta distante, não haveria materiais suficientes para construir algo maior do que uma estrela. É uma ideia atraente, embora fora da caixa. Além disso, os astrônomos já procuraram sinais alienígenas vindos da estrela de Tebby usando uma rede de antenas parabólicas. Mas não encontraram nada. Novamente, é bastante improvável. A menos que eles ainda não tenham entrado em contato conosco. Mas hoje em dia, os astrônomos acabaram deixando essa ideia para trás. A explicação mais provável é que deve existir alguma nuvem de poeira e asteroides ao seu redor. E nada seria maior do que a própria estrela. Um grande enxame desses objetos em sua órbita poderia facilmente bloquear parte de sua luz e causar os estranhos escurecimentos na estrela quando vista da Terra. Esta poeira e pedaços de rochas estão agora movendo-se entre nós e a estrela de Tebby. Isso pelo menos explicaria as variações irregulares de luminosidade. Uma outra coisa também é que os astrônomos observaram a estrela de Tebby na luz infravermelha e ultravioleta. Eles descobriram que há menos escurecimento na luz infravermelha do que na luz ultravioleta. Qualquer objeto maior que partículas de poeira diminuiria igualmente a intensidade de ambos comprimentos de onda ao passar na frente da estrela de Tebby. E isso, infelizmente, exclui a teoria de uma mega-estrutura alienígena. Mas agora só precisamos saber de onde veio essa poeira e pedaços de rochas ao seu redor. Pode ter sido uma exolua ou um planeta mesmo. Ainda não se sabe. Bem, a estrela de Tebby ainda guarda o seu mistério bem longe de nós. Talvez um dia vamos finalmente descobrir a verdade. Mas uma coisa é certa. Mesmo que existam mega-estruturas alienígenas em algum lugar, elas com certeza não estão aqui. Música 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 Música